Fé 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 Eu sei que vou lutar, mas só a fé me diz, com Jesus vencerei. Pela fé, posso acreditar que o Jesus morreu, mas ressuscitou. E em breve ele vai voltar, mas já preparou o céu pra mim, um eterno lar. E em breve ele vai voltar, mas já preparou o céu pra mim, um eterno lar. E em breve ele vai voltar, mas já preparou o céu pra mim, um eterno lar. E em breve ele vai voltar.